A CIDADE NO BRASIL Manuel e eu estamos assim, numa situação um pouco difícil, porque não estamos no meio de dois historiadores. Eu não sou historiadora e eu acho que Manuel também não é. Você é um historiador, malgré Louis, tá? Desculpe o francês. Então, eu, por ocasião dos centenários, do festejo do centenário, eu tinha levantado alguma coisa que, para mim, era importante no intercâmbio meu, como recém-acquisição do Instituto de Biofísica, que eu não sabia bem se era bem-vinda ou não ainda na época, e, doutor Chagas e Biofísica, vocês vão me perdoar, eu não mudei os slides, talvez vá mudar o que eu vou dizer, que é o óbvio. Então, basicamente, para mim, isso representa uma memória, desde quando eu me formei, que não foi pela Nacional, eu era filial das Ciências Médicas, então, o contato que a maior parte dos nossos pesquisadores de ponta dentro do Instituto, hoje em dia, tiveram com doutor Chagas nos bancos escolares, eu não tive. Nem tive a oportunidade de ser selecionada, assim, pensada, no meio de um grupo, vem cá, você vai trabalhar comigo. Era assim que ele trabalhava. Bem, a minha... como é que a gente começa esse negócio? Não? Também não? A minha praia era a endocrinologia. Uma corvo filha, que o Darcy tinha falado, eu estava trabalhando lá com o meu primeiro mentor, foi Jaime Rodrigues, e eu fiquei fascinada com a endocrinologia, ela já continua fascinada com a endocrinologia. Lá para as tantas, como quase todo mundo naquela época, eu resolvi que estava na hora de dar uma volta por fora, ver outras coisas, deixar passar outros ares pelo meu nariz. E eu passei um ano na Alemanha, em Düsseldorf. Espera aí. Quando eu voltei, lá no Moncovo existia um pequeno grupo, que era formado pelo... pelo Jaime... pelo Luiz Carlos e pelo Pena Franca, que estavam começando a trabalhar com iodo radioativo e enteroide. Que negócio que o Darcy falou ainda agora. Essas alturas, quando eu estava na Alemanha, eu fui trabalhar dentro de um laboratório. Eu tinha me posto para trabalhar num ambulatório, e eu cheguei à conclusão que o meu alemão não dava para isso. Resultado, eu fui parar dentro do laboratório. Adorei. Nunca tinha entrado no laboratório na minha vida. e eu adorei. Eu não sabia nem que lado a gente pegava uma pipeta. E aí eu comecei a ficar com aquele negócio na cabeça. Olha, eu queria fazer pesquisa. Mas aonde que eu vou fazer pesquisa no Rio de Janeiro? Eu já tinha dado umas voltas aí por manguinhos. Mas o negócio não colou. De alguma maneira, por minha falta, por falta do pessoal que estava no laboratório, não sei, não deu certo. E eu continuei na clínica e, quando eu estava voltando, eu disse que gostaria de fazer esse negócio. Bom, e nesta ocasião, então, foi quando eu voltei, eu encontrei lá aquele pequeno núcleo Pena Frenta, Luiz Carlos Loh, tentando implantar métodos de avaliação da tiroide com iodo radioativo. Muito interessante. Eu estava muito mais ligada em suprarenal, mas, afinal de contas, a endocrinologia é a endocrinologia, glândula é glândula, e 90% da endocrinologia é a tiroide. Hoje em dia é a obesidade, mas não tem nada a ver, tá? E eu comecei a ficar de um lado, do outro, corredor, num lado era ambulatório, do outro lado tinha um posto lá, o tal, pequeno núcleo de medicina nuclear, e eu ficava de um lado para o outro. E, talvez eu tenha sido tão chata que acabaram me convidando para ir trabalhar no Instituto de Biofísica, na época. Olha, eu caí do céu. Era um negócio assim, era tudo o que eu tinha rezado na minha vida. Eu pudei trabalhar no laboratório, em endocrinologia, em fisiologia e noca. Sensacional. E nós fomos trabalhar, desculpem, é, volta. Ainda não estou. Aqui tem um, nós fomos trabalhar mais ou menos aqui, no repédio da Praia Vermelha, num geral, em cima do laboratório do Pena Franca. Tinha sido feito um geral ali em cima, aquilo era pé direito alto, então a gente subia aquela escadinha em Caracol, lá em cima, a gente tinha um laboratório. depois, quando nós já éramos gente, nós viemos aqui para cima. Tinha uma vista maravilhosa da Baía de Botafogo, Yacht Club, um negócio sensacional. Agora imagina a minha felicidade quando nós mudamos para cá. bem, primeira coisa, você vai ter que aprender a trabalhar com radioisótopos. E tem mais, hein? Você não pode fazer feio, você é da casa. Então, este curso americano de metodologia de radioisótopos, que Eduardo Pena Franca tinha herdado, o primeiro não tinha sido feito por ele, mas, desde aí, ele e seus convidados faziam. Vinha gente de tudo quanto era canto, tanto da América do Sul, quanto da Península Ibérica. E tinha gente muito boa. Então, era um curso mais ou menos de um mês, um mês e meio, pesadíssimo. E, realmente, tudo que eu sei sobre isso, eu aprendi nesse curso. Infelizmente, meu companheiro de curso foi Antônio Paz de Carvalho. E na primeira prova que nós fizemos, ele tirou 10, eu tirei 9.8. Resultado, ele foi o primeiro aluno da turma, eu fui o segundo. Nunca perdoe. Pena era um didata nato. Ele conseguiu pegar a mim, com uma formação básica péssima, modéstia à parte, e fazer, entender a equação de Einstein. não é só decorar, não é só decorar, é entender. Ele aqui já está bastante mais velho, depois de mais de sete anos como diretor do instituto, mas, na época, e ele continuou sendo, era, como o professor, era qualquer coisa sensacional. E o grupo que ele tinha montado também era muito bom. Então, foi isso. Pena Franca pode ser considerado o meu segundo guru. Bom, vocês vão perguntar, Dr. Chagas, Dr. Chagas, a essas alturas, está num outro patamar. Aliás, ele sempre esteve num outro patamar. Ele era uma pessoa fora de série, um indivíduo inteligentíssimo, ótimo, boa pessoa, com interesse por tudo e por todos. E que eu, lá de baixo, olhava assim, até que um dia ele veio falar comigo. Bacana, ele sabe que eu existo. Até que ele, me pegou, me chamou para dar aula de estatística. Eu tinha ouvido falar que eu tinha feito um trabalho lá no Moncovo em que eu precisava fazer média, desliga, padrão, teste T. Eu perguntei para o Jânio, como é que a gente faz isso? Ele disse, olha, você vai lá na agenda CAIG, tem as fórmulas, você faz esse negócio, segue aquelas fórmulas, que é importante. Lindo. Máquina de calcular, papai, você tem uma máquina de calcular? Tem. Máquina de somar de rolo, aquela de papel, põe, põe, põe. Era a minha experiência de estatística. Eu achei interessante o negócio. E o Dr. Chagas soube disso. E ele me chamou e disse, vem cá, você vai dar aula de estatística aí para o primeiro ano de medicina. Dr. Chagas, da aula, eu, eu, eu estou aqui como auxiliar de pesquisa. Da aula, eu acho que não dá não, não é a minha. Vai, vai sim. Vai dar correlação. Pega esse livro, você tem fim de semana, prepare essa aula, segunda de tarde, você vai dar essa aula. Foi a minha apresentação aos mistérios da estatística. E eu estou nisso até hoje, hein. Acabou. Vale dizer que antes eu tinha assistido uma aula que ele tinha dado para a turma do primeiro ano. E como só vai acontecer, aula de estatística para aluno de medicina do primeiro ano, o pessoal boia solenemente e acha uma chatice só. Mas, para mim, ele conseguiu abrir um mundo. De repente, uma opção de coisas que eu sabia, se é um pedacinho aqui, etc, começou a juntar e fez nexo. E eu achei muito interessante. Ele conseguiu transmitir isso. E ele aproveitou isso. Eu fiquei dando várias aulas de estatística e ele me orientando. Me lembro que uma vez ele foi parar lá no laboratório com uma tábua cheia de preguinhos. Aquela, eu não sei, tem um nome para esse negócio, pregos em posições alternadas. Se você jogar bolas ali, ele faz uma curva aproximadamente normal. Eu vou mostrar isso para os alunos. Até que o negócio funcionou. Bem, vamos adiante. Bem, na época que eu não sei se já tinha ou não tinha, provavelmente ainda não estava em biofísica, havia jantares de confraternização e aqui, dentro dos arquivos aqui de biofísica, eu encontrei essa fotografia. Então, nós temos aqui Pena Franca, doutor Chagas, dona Herta, Carlos Eduardo, não, o Eduardo Oswaldo Cruz, desculpem, e uma opção de gente mais calda, doutora Aida, Marisa Moussac, que já morreu há bastante tempo, enfim, era uma, era um grupo grande e esse grupo se reunia também às quintas-feiras para tomar chá. eu ainda peguei alguns chás das cinco horas. Pelo que o pessoal que me contava, era um negócio sensacional, porque trocava ideias e era capaz de surgir coisa nova, etc. Eu realmente só participei de um ou outro. Bem, o que nós fizemos, então? No hospital, nós começamos, então, a padronizar a função tiroideia e nós temos, então, desculpem, nesta época em que nós estávamos também fazendo esse curso de radiosópolis, esta fotografia na qual nós temos Dr. Chagas, a Bives, etc., e os responsáveis aqui também na Fênca, Luiz Carlos Galvão Lobo, Jacques Friedman, que tinha entrado no laboratório pouco antes de mim e euzinha aqui atrás. Eu sempre vou estar atrás em fotografia, detesto tirar fotografia. E, nesta época, Dr. Chagas, que estava trabalhando com material radioativo, sim, mas material radioativo em termos de timidina, em termos de peixe elétrico, etc., e tal, mas ele se interessou pelo estudo da tireoide que nós estávamos desenvolvendo e ele foi, vamos dizer, o elemento propulsor, juntamente com Luiz Carlos Lobo, para fazer um coloque sobre a tireoide no qual nós chamamos, nós não, eu era passador de slide, no qual foram chamados os nomes extremamente representativos desta área da França e da América Latina. aqui é uma reunião bastante simples, sem muita complicação, todo mundo em torno da mesa e os menos importantes, tipo eu, ficavam aqui atrás, olhando para aqueles monstros sagrados que a gente só ouvia falar de livro, praticamente. A fotografia da turma toda, como vocês podem ver, foi uma reunião bastante grande e uma reunião extremamente importante na época. Doutor Chagas, Jacques, eu gostaria de chamar atenção para os óculos de gatinho que na época eram de dernier cri, não era uma garacinha? aqui, olha só que bonitinhos, Doutor Chagas, Jaime, Pena Franca, Luiz Carlos, tá? Que lugar? Ah, isso foi no Gloria. Bem, ainda em termos de tiroides, nós desenvolvemos essas alturas, nós já éramos um grupo que trabalhava bem, que era reconhecido no Brasil, porque, a não ser em São Paulo, nós éramos os únicos que trabalhávamos com o iodo radioativo de tiroides. E participamos também de um grupo de boço endêmico. Em função desses estudos com boço endêmico, que eram subsidiados pelo WHO, foi feito também um estudo com tripanozoma. É uma historinha, eu contei isso naquele bendito livrinho, Doutor Chagas tinha uma verdadeira veneração pelo pai, o admirava por demais. e quando a doença de Chagas foi originalmente descrita pelo próprio, isso foi feito numa região em que havia também boço endêmico, ou seja, aumento de tiroides. E ele imaginou que o parasita também atacasse a tiroides e em consequência disso a tiroides aumentasse. Isso depois foi estudado, se chegou à conclusão que não era nada disso, mas aquela peninha, essa é a minha impressão, aquela peninha, afinal de contas, será que meu pai não tinha razão? Então, quando nós fomos fazer o estudo de boço endêmico aí pelo interior do Brasil, entrou também a procura do tripanozoma nesse estudo. E esses estudos com boço endêmico e com tripanozoma foram feitos com a ajuda de Monsi Rebelo e de Munique Moutor da Silva, aqui muito mais velhos do que na época, isso é uma fotografia recente deles. Nessas alturas nós já tínhamos um grupinho um pouquinho maior. E em função disto, nós conseguimos também participar de um grupo grande de estudo boço endêmico, mas a nossa história, o tripanozoma realmente não tinha nada a ver. Quando nós voltamos e mostramos todos os resultados, o doutor Chagas disse, é, eu imaginei, mas podia ser, não é? bom, mais ou menos, vocês desculpem, mas eu não estou acostumada, é o problema. bem, gente, vocês não sabem a importância desse santo contador, porque até ali nós tínhamos um contadorzinho manual, que a gente tirava o chumbinho, põe o tubo lá dentro, fechava o chumbinho, ia lá depois fazer as contas. já pensou? Você tem um negócio automático que corre bonitinho aqui, ó, os tubinhos, é, bicanal, troca, olha, foi o céu na terra, esse é o estado, e apresento-vos Wolfgang Christian Pfeiffer, que foi aluno de Pena Franca, que o sucedeu, que foi um dos, e continua sendo, um dos grandes baluartes do Instituto de Piofísica, além de ser ótima pessoa. Então, não chega a essas alturas, tinha sido diretor, depois foi decano, depois foi para, foi para a França, enfim, uma poção de coisa, mas a vida continuou. É, a essas alturas, então, nós tínhamos uma unidade clínica de radiosótopos, que depois virou o laboratório de medicina nuclear, até que, nessa altura, eu já estava, é, chefiando isso, afinal de contas, medicina nuclear, a gente não faz, tá bom, de vez em quando, eu uso um ou outro isótopo, para fazer um exame, outro que não seja tiroides, o que nós estamos interessados, com o que que a gente trabalhava, e eu consegui mudar o nome do nosso laboratório, para o nome que ele tem até agora, que refere, que referencia efetivamente aquilo que a gente faz. só que nós estamos no Instituto de Biofísica, Laboratório de Fisiologia Endócrina, e como é que entra a fisiologia nessa brincadeira? afinal de contas, o ensino que a gente dava era a Biofísica. Olha, se vocês forem olhar, em 1961, o Dr. Chagas já dizia, que Bioquímica, Fisiologia e Biofísica, acabam sendo um, uma mistura só, que é muito difícil de separar. hoje em dia ele provavelmente exporia muito mais coisa junto. Mas, oficialmente, a fisiologia dentro do Biofísica, começou quando Antônio Paz de Carvalho foi chamado para assumir a cadeira de fisiologia, que tinha ficado vaga. E ele deu, assim, N contribuições, ele deu ideias, ele montou realmente a fisiologia dentro do Instituto de Biofísica. Quando ele fez isso, eu perdoei por ter tirado o primeiro lugar. Bom, aí a gente já começa a ter, essas alturas já estávamos aqui, tínhamos churrascos, como continuamos tendo, era um grupo que estava no, e aí teve a comemoração do, eu não sei esse nome aqui, quando você dá nome para o Instituto, imposições de nomes, batismo, o que seja, com muita pompa, muito discurso, muita coisa. Aí vocês têm Dr. Chagas, Dr. Naná, etc, 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 netos, o reitor, Dr. Chagas, Dr. Chagas, Dr. Chagas, muito obrigada, porque sem ele, eu acho que eu não teria a vida que eu tive, que eu acho que foi muito boa. Todo mundo sabe aquele negócio que Dr. Chagas dizia, que a gente cita e cita e cita e cita. Na universidade se ensina, porque se pesquisa. Quando eu estava fazendo o levantamento de algumas coisas, eu encontrei isto. E eu acho que isto é uma complementação, se bem que isto foi feito em 79, mas isso complementaria muito bem o dito Dr. Chagas, porque vejam aqui, isto feito pelo Sheraton, a experiência de Oxford, de ensino, tem séculos. Mas eles agora, tem que, isso vale para nós, temos que atender, aprender a ensinar de uma maneira diferente. E isso, eu acho que vale muito para nós. Eu queria deixar isto como um lembrete, como uma última coisa. E no mais, muito obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.